Uma Cacemes mais florida. O Hospital de Campo Grande foi agraciado com o projeto Flores em Forma de Arte, do artista Luiz Pedro Scalise. Ao todo serão mais de 80 telas embelezão do hospital. Uma forma de fortalecer e alegrar os beneficiários por meio da arte. Todos os partos aqui do hospital terão obras de arte. Já que a gente dentro de um hospital e agora também com a pandemia, você não pode trazer flores, você não pode trazer nada de fora. Então nós já vamos oferecer as flores nos quartos dos pacientes, já com cores e tudo mais. Ela vai trazer alegria que muitas vezes a pessoa que está lá naquele leito, ela precisa daquela alegria. Hoje esse hospital transpira arte e arte terapêutica. Então ter essa terapia em todos os quartos, na entrada, faz com que a gente já entre e sinta uma outra energia, sinta-se acolhido. A Cacemes é referência quando se trata em humanização por meio da arte. E o projeto vem para consolidar ainda mais essa característica. O projeto Florescer é um projeto muito bonito, tem o objetivo de levar a cultura sumatogrossense aos nossos beneficiários, mesmo durante a sua permanência no hospital. E o Luiz Pedro é referência, então é um projeto que só tem a trazer alento cultural e aos nossos beneficiários durante a permanência aqui. É muito importante esse projeto. traz cores, traz alegria, traz imaginação. Então isso mexe com o sentimento e com o emocional das pessoas. É a humanização da saúde. Isso é muito importante um tratamento no dia a dia aqui, para que as pessoas se recuperem o quanto antes. Trazem uma força para todos os nossos pacientes em superar o momento que estejam vivendo em relação à sua saúde. Então, é entender que a arte contribui muito na recuperação dos nossos pacientes e, claro, contribuir para melhorar a nossa vida sempre.